Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando mais essa edição do nosso programa da Comunidade. A gente já começa dizendo pra você que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 99207-0090. Por falar nisso, muda lá o número. Esse número é novo, pode apagar aquele número anterior e colocar esse aqui. Atualiza esse, atualiza. Dá um F5 aí no nosso WhatsApp. 3-3-0-7-39-51 e 3-3-0-7-39-52 é o nosso telefone pra contato. Fica ligado com a gente, 10 horas e 51 minutos. Vamos trazer pra você que está aí do outro lado quais são os destaques do nosso programa da Comunidade de hoje. Estudante da UEA é baleado durante assalto em parada de ônibus na zona centro-sul da cidade. Ele tentou correr dos ladrões que dispararam três vezes contra ele. Eram dois indivíduos que estavam numa moto cometendo arrastões ali pela área. E infelizmente pegaram o garoto. Ele foi alvejado com três tiros e está no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Não morreu. E se Deus quiser vai sair livre dessa. Porque é o bem que vence no final, não é o mal não. Casal de pastores é preso em Caapiranga. Suspeitos de estuprar uma menina de 9 anos de idade. O crime foi em 2017. Mas a investigação só começou depois que o denunciante encontrou um cartão de memórias que tinha vídeos do ocorrido. E entregou pra polícia. É destaque de polícia que a gente traz no interior do estado. Você que está do outro lado acompanhando a gente. Passa o pé, Vanessa. Cadê a Vanessa? Vanessa, se concentra em mim, Vanessa. Se concentra em mim. Polícia Militar prende irmão do João Branco no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. André de Souza, carioca, de 20 anos, foi preso com arma caseira e munições. E o irmão está preso no presídio federal de Catanduvas. É destaque que a gente vai trazer pra você. Olha a imagem. Olha a foto. Olha a foto do irmão do João Pinto, carioca. Infelizmente, mais um preso por causa do tráfico de drogas. Corpo de um homem é encontrado na Avenida do Turismo com pés e mãos amarrados. Pés e pescoço amarrado e marcas de agressão. Como é isso, hein? Cadê a imagem? Tem foto? Tem foto? Traz a imagem pra mim. Não tem imagem, não? Pés e pescoço amarrados? Estava amarrado no pescoço, o pé dele, é isso? É? Ah! E tinha marca de agressão. A gente vai trazer os detalhes pra você que tem do outro lado. Hoje tem denúncia da comunidade, a denúncia de hoje. Atenção, cadê a denúncia? Aqui no Carlinhos, aqui, corta os carlinhos direto. Fota aqui pro Carlinhos. A denúncia de hoje vem lá da comunidade Becolinda. Os moradores estão reclamando do quê? Falta de iluminação. Atenção, pontes quebradas, ruas sem asfalto e lixeira viciada. A falta de iluminação pública é uma das grandes justificativas pra criminalidade. Porque quanto mais escuro, melhor pra criminalidade, infelizmente. Tem coisa ruim só no programa hoje? Não, tem coisa boa também. Hoje tem na minha casa agora com o Emerson Santos. Ele foi lá pro Jorge Teixeira e vai trazer os detalhes pra gente. Fica ligado que a gente vai trazer daqui a pouquinho as presepadas de Emerson Santos no Jorge Teixeira. Fica ligado, tudo isso e muito mais. Chega junto, vem tá comigo que o programa da comunidade desta quinta-feira já começou. E a gente começa esse material hoje, começa o nosso jornal hoje, trazendo a informação, infelizmente, de um jovem da OEA que acabou sendo baleado com três tiros. Eles estavam na parada de ônibus, lá na zona centro-sul da cidade, lá na Cachoeirinha, quando foi alvejado, perseguido ali por dois bandidos numa moto. Chegaram na parada que estavam fazendo arrastão na rua inteira e acabaram pedindo o celular do jovem, do rapaz. Ele correu e na hora que ele correu levou três tiros. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é o Valdir Adriano, que fez a reportagem durante a noite e madrugada e traz os detalhes. Roda pra mim. O sangue do estudante de 22 anos deixou marcada a calçada e a rua onde fica a instituição de ensino que ele estuda, no Parque 10. Josias Maia dos Santos cursa Ciências da Computação na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas. Ele havia acabado de sair de aula quando foi assaltado. A vítima esperava ônibus neste ponto. Ao mesmo tempo, um grupo de criminosos usando motocicletas praticava arrastões aqui próximo. Quando eles chegaram nesse trecho, abordaram o rapaz, que ainda tentou correr alguns metros e foi baleado várias vezes. Foram três tiros. Os disparos atingiram o braço, mão e tórax de Josias. Depois de ferido, os bandidos ainda levaram a mochila da vítima com os pertences do estudante. A parada fica em uma área escura. Depois que o estudante foi baleado, viaturas da polícia patrulharam pela avenida Darcy Vargas. O jovem foi socorrido por outros alunos e levado até o hospital 28 de agosto, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele não foi divulgado. Dez horas e cinquenta e cinco minutos, a gente não pode deixar de mencionar e de relembrar o caso do funcionário lá do IMPA. Estava na parada de ônibus, esperando o coletivo na André Araújo, uma das ruas mais movimentadas da nossa cidade, quando de repente o ladrão parou na frente dele, parou e disse, passa o celular. E ele não passou o celular e foi alvejado a tiros também lá na parada de ônibus na André Araújo. E acabou morto um menino que tinha a vida inteira pela frente, um funcionário novo, jovem, com projetos, fazendo pesquisa de estudo para poder concluir, se aperfeiçoar no que ele tinha escolhido trabalhar, que era a biologia. A gente está vendo aí uma pessoa que teve a vida ceifada por causa dessa violência. E traz, olha aí, 28 de agosto, é o hospital que infelizmente recebe essas notícias aí todas. Olha aí, infelizmente. A gente traz para você mais um caso, dessa vez o caso que a gente traz para você é do estudante, que foi no Parque 10, não foi nada de cachoeirinha, foi lá no Parque 10, e você que tem do outro lado está acompanhando as imagens dele. Mais uma vítima dessa violência toda, mais uma vítima dessa criminalidade que parece que não tem fim. A gente manteve contato com o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, e o hospital informou para a gente que o paciente recebeu atendimento de urgência, de emergência, foi estabilizado e encaminhado para a enfermaria, onde segue em observação. O quadro de saúde é considerado estável, sem previsão de alta, mas é uma boa notícia. Porque se ele não está na UTI, ele não está correndo risco de morrer. Ainda bem. Mesma sorte, não teve um funcionário lá do IMPA, que infelizmente, apesar de ter sido atendido, o SAMU chegou brevemente, tem um posto do SAMU ali na André Araújo, fez o atendimento rápido para o rapaz, mas infelizmente ele não conseguiu sobreviver e morreu em decorrência de mais um assalto em paradas de ônibus. Nós trouxemos na semana passada, aqui no nosso programa da comunidade, nós trouxemos para você que tem do outro lado, esse dilema, essa vivência que as pessoas têm e que as pessoas enfrentam por causa de parada de ônibus com violência, com assaltos constantes, e matando, eles não têm pena não, eles atiram para matar. ônibus, transporte coletivo, não só os passageiros que têm os objetos, mas também o motorista e cobrador sofrendo toda essa violência da nossa cidade. E aí, vai fazer o quê com a nossa segurança que a gente não vê melhorar? Não tem mudança, não tem melhora. É o ano inteiro eu aqui reclamando, que eu estou ficando chata já. E nem eu estou me aguentando mais, nem os meus amigos estão me aguentando mais, me ouvir falar, porque todo dia a gente fala da mesma coisa, essa violência, essa criminalidade, essas pessoas morrendo por causa da violência no transporte público, por causa da violência nas esquinas, nos mercadinhos, na violência nas paradas de ônibus e pessoas, cidadãos de bem, que trabalham, que se esforçam para viver bem, vivendo com o pouco que tem para viver bem e passando essa violência toda. Infelizmente, a gente traz mais um recado para você de violência, de agressividade, de morte. É impossível a gente dar tanta notícia assim. É impossível a gente ter que dar essas notícias, porque estão acontecendo. Ninguém está inventando, está acontecendo. E a gente vai trazer um outro destaque para você, que tem do outro lado, dessa vez de trânsito. Um ônibus da linha 034 entrou em uma drogaria na colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Por pouco, ninguém se feriu. Por pouco. A Patrícia de Paula fez essa reportagem, é VT ou stand-up em produção? VTzinho, a gente vai acompanhar agora. Roda o VT da Patrícia de Paula para mim. A batida foi tão forte que derrubou parte da parede de concreto. Tem que dobrar aqui e subir. Então, tem como ele estar em alta velocidade também. O ônibus é da linha 034 da empresa Cascavel, e ele passava por volta de 1h30 da tarde, quando perdeu a direção e entrou nessa drogaria. O motorista Antôniel está há seis anos na empresa. Segundo ele, o problema foi a barra de direção. Eu fui fazer a manobra aqui, e aí, na hora que eu dobrei, eu quebrou a barra de direção do carro. Foi apenas isso. Não tive como segurar, entendeu? Os dois atendentes que estavam na drogaria no momento do acidente estão bem. Um perito foi ao local para avaliar a situação. Ônibus velho, ônibus com problema mecânico. Ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu exatamente. A gente está vendo, graças a Deus, aqui o motorista bem, olhando ali só o que aconteceu. Olha ali a roda. Volta a imagem. Volta a imagem para mim. Isso aqui tem cara de foi o eixo que quebrou, hein? Olha ali, ó. Olha aí, mas encha a tela com essa imagem, Gisele. Cadê a Gisele? Volta a imagem da roda lá e encha a tela. Dá o pause. Viva o amor de Deus. Viva o amor de Deus. O ônibus, o pobre do motorista perdeu o controle do carro, entrou numa drogaria, por pouco não pegou alguém. Ônibus velho, nossa frota está velha, os empresários estão pegando aí os dinheiros aí, sei lá com o quê, e está fazendo, e não consegue renovar a frota, não consegue melhorar a frota. Olha aí. Causando risco para as pessoas que estão na rua, para os motoristas, passageiros e todo mundo, no maior aperreio com esse transporte. Olha aí, está aí, ó. Quebrou o eixo. E eu nem sou a mecânica, né? Mas está aí, olha o resultado. Quase morreu gente. Por pouco ninguém se feriu. Essa é a reportagem da Patrícia de Paula e foi por pouco mesmo, viu? Foi por pouco, por pouco. Olha só a imagem. Encha a tela para mim, Gisele, com a imagem do ônibus. Quase dentro da drogaria. Entrou a drogaria dentro, olha aí. Prejuízo. A responsabilidade é da empresa, a empresa vai ter que fazer a reforma na parede da drogaria, reverter, rever aí o prejuízo, reaver, devolver o prejuízo todo dos proprietários da drogaria e tentar esquecer esse susto, né? Porque está todo mundo aí apavorado. Do nada, entra um ônibus dentro de um empreendimento. É para acabar. É para acabar, viu? 11 horas e 1 minuto, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa. Ainda tem o lacinho lá do Outubro Rosa. Ainda tem o lacinho do Outubro Rosa no retrovisor, na conscientização da campanha do mês de outubro, olha aí. Ainda tinha o lacinho lá do Outubro Rosa. Ainda bem que não teve perigo. Ainda bem que não foi pior. Ainda bem que não foi pior. 11 horas e 1 minutinho, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vem cá, volta aqui comigo. Deixa eu mudar de assunto, dá uma amenizada aqui, que eu tenho uma dica para você que tem do outro lado. Porque nós estamos aí dia 11 de outubro, daqui a pouco é novembro, dezembro, acaba o ano e você já emagreceu? Não? Tem uma dica para você. Vem cá comigo. Olha só, presta atenção que eu quero conversar com você que tem do outro lado. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago, não ouviu? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que tome espaço no estômago e diminui o espaço para a comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia e com o mesmo princípio da cirurgia bariátrica? O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Dá uma olhada aqui. Está vendo aqui? É assim o Baricaps. É um complexo de fibras, olha. É um composto de fibras. Aí, quando você toma as duas cápsulas com os dois copos de água, dá uma olhada aqui como é que fica dentro do seu estômago. Está vendo? Vira uma geleia dentro do seu estômago que ocupa o espaço da comida. Assim fica muito fácil emagrecer, não é não? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água e você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela, 0800 580 0282, e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu Kit Baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamento. E ligando agora, você pode adquirir o Baricaps a partir de R$ 49,90 mensais. Para as 20 primeiras pessoas, a Nutratop vai fazer um preço bem especial para pagamento no cartão de crédito. E você que está aí do outro lado, liga agora, faz a sua encomenda, porque você pode levar por R$ 49,90 mensais com pagamento no cartão de crédito. Acredite, 0800-580-0282. Kit Baricaps, corra, faz bem, viver bem. Vem cá comigo, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, porque hoje é dia 11, rapaz, esse estúdio está apinado hoje. Dá uma panha ali no estúdio, mostra o estúdio, que o estúdio hoje está com a plateia. Mostra todo mundo. Oi, pessoal, todo mundo fazendo onda. Vai, oi, está ótimo. Eu gosto é assim. Não tem problema não, Carlinhos, não tem problema não, Carlinhos. Deixa eu mostrar tudo. Dá um oi aí, Carlinhos, também, dá um oi. Cadê a onda, Carlinhos? Onda, Carlinhos. Aê, está ótimo. Vem para cá, Richard. Richard Rasmussen. Tudo bem? Tudo bom, meu filho? Mips. Tu está vindo passar o Dia das Crianças aqui no Amazonas? É, coincidência. É, não, sabe que dia é hoje? Hoje é dia 11, amanhã é o Dia das Crianças. É, é dia das crianças, é verdade. É, é coincidência, mas eu vim navegar. É uma coincidência. Vim navegar. Eu estava virando para o Richard, que fica de frente aqui, dá um oi pessoal ali. Eu estava falando para o Richard, Richard, e aí, está passando muito calor aqui? Porque tu é da Mato, tu nem está passando calor. Não, está quente. Porque dentro da cidade, falta aquela brisa do rio. Quando você está no rio, fica fresquinho, mas aqui fica muita cidade, sufoca. E hoje, você chegou quando aqui? Eu cheguei segunda-feira. Pegou uma fumaceira danada. É, infelizmente, está feio. Porque nos últimos dias, a gente está esfumaçado aqui nos nossos dias. Como é que vai ser o evento hoje? É, na verdade, nós vamos ter um evento agora 3 horas da tarde, até às 5, na Rede Ataque. Lá no bairro Flores. Aí, o pessoal quiser ir lá, enfim, quiser ter essa interação próxima, é uma oportunidade, né? É bacana porque é uma possibilidade das pessoas, né? Eu estou sempre viajando, né? Das pessoas terem esse contato próximo. A gente nem percebe, não, que você está sendo viajado. É, não, é. Mas eu adoro, eu adoro. É uma grande oportunidade. Eu adoro o que eu faço. Mas quem não gosta de uma profissão dessa, que tu conhece aí o Brasil inteiro, conhece o mundo inteiro, né? É uma maravilha. Mas é um trabalho, né, Marcia? É um trabalho que você se diverte. Então, mas é assim, me divirto, mas eu fico 10 meses fora de casa. Então, assim, eu criei filhos dessa maneira. Faz 15 anos que eu viajo. Então, você imagina como é a... Se você parar para pensar que o que importa hoje em dia, e todo mundo que é especialista em educação de crianças, diz isso, de educação de adultos... Qualidade. Tempo de qualidade, não quantidade. Isso é verdade. Se você tiver pouco tempo, mas um tempo inteiro com eles, integral ali com eles, aí eles nunca vão esquecer, vão absorver tudo o que você tem para ensinar para eles. Já que estamos falando em crianças, né, em dia das crianças, né, tem tudo a ver. Mas eu criei meus filhos assim, mas assim, eu sou o pai que... Minha filha, por exemplo, eu dou a metade do planeta já. É o pai que eles se gabam. É, mais ou menos, né? É o pai que eles se gabam na escola. É o pai que as crianças viram e falam, cara, me fala do teu pai. Não é mais fácil os outros falarem, teu pai é mal, sei lá, é mais ou menos, né? Não é tudo isso não, não é não. E como é que vai ser o evento? Começa que horas? Começa às três da tarde, aí a gente fica por duas horas, as pessoas vão interagindo, é super de boa, assim. Que nem a gente está agora, as pessoas igualzinhas, entendeu? E amanhã também tem evento lá? Não, amanhã eu já estou navegando pelo Rio Negro. Estou com um grupo de 30 turistas aqui no meu barco, vamos navegar três dias aqui. Qual é o ataque? É da Flores. O ataque do bairro de Flores. Atenção, você que vai em todos os ataques da cidade. Deixa eu aproveitar para eu mandar um beijo. Cadê a Marcele? Marcele, pega ali, por favor, Marcele. Eu preciso mandar um beijo para a Marcele. Dá o cross de Marcele. Marcele, falei tanto de você essa semana, você não sabe qual eu sinto a sua falta, meu Deus. E como eu vou fazer a terapia com você? A menina me fazia a terapia com pão de coco e café. Ela é um amor. Como é o nome da tua irmã, Vanessa? Agora, a diretora do programa aqui, Vanessa, está pedindo para você mandar um beijo para a Samanta, que é a irmã dela e é muito fã. E aí ela está querendo ganhar um créditozinho com a irmã, que ela está meio ruim com a irmã. E por favor, a irmã de verde. Fecha aqui, fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui na 3. Então, Samanta, um beijo especial no teu coração, ó. Tá bom? Cuida da tua irmã, hein? Mas não faz as pazes com ela, não. Ah, como assim? Não é assim, não. Não faz assim, não. Obrigada, Marcele. Legal, imagina. Obrigado você, Marcele. É um prazer receber você aqui sempre. Valeu. Vamos lá chamar nós dois. Eu amo Manaus, viu? Tu ama mesmo? Amo Manaus. Amo essa cidade. A gente também ama. Vamos pedir um intervalo. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai fazer uma entrevista com um candidato ao segundo turno. do governo do estado, o Wilson Lima, que já tá aqui na área, falando com todo mundo. A gente vai conversar sobre propostas, ideias, porque é muito bom a gente conversar sobre isso e a projeção do nosso estado para o futuro. Obrigada por vir, Chargi. Obrigado, obrigado. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo. Valeu, valeu. Até.